Oh Deus, eu me acho tão cansada Ao voltar da batucada Que tomei parte lá na praça ontem Ganhei no samba o arlequim de bronze Minha sandália quebrou o salto E eu perdi o meu mulato lá no asfalto Ganhei no samba o arlequim de bronze Minha sandália quebrou o salto E eu perdi o meu mulato lá no asfalto Eu não interessei saber Alguém veio me dizer Que encontrou você se lastimando Com lágrimas nos olhos Chorando Chora, mulato O meu prazer é de te ver sofrer Para saber quanto eu te amei Quanto sofri para te esquecer Chora, mulato O meu prazer é de te ver sofrer Para saber quanto eu te amei Quanto sofri para te esquecer Eu tive amizade O ano que vem O ano que vem Agora, mulato Com você não faço desacato Eu vou lá pra e comigo tem Olha se tenho esse ano O ano que vem O ano que vem O ano que vem O ano que vem